Bom dia aí galera do canal Estamos aqui saindo para o mar Que dia é hoje não? 11 Dia 11 no 3 Sim mano Vamos lá Ai ai O viveiro Se quiser vai dar certo Pescar os outros que estão lá E fazer uma pescareira legal Vai dar tudo certo Beleza galera Dia 11 no 3 Pesca bem Coisa linda Humão Se inscreva no canal pescador O Chicão E o Feri Ei Ei Já vou puxar uma Tá de Fortaleza Mais tarde E quando a gente for puxar o viveiro eu mostro